Toque Tens Vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Quando eu tô feliz é porque meio de mim venceu Coisa parecida não tem nada a ver com nossa vida É melhor terminar em cada um por se um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio Carver e amor São duas coisas que não servem frio E já percebeu Quando cê sorriu o motivo não é mais eu Quando eu tô feliz é porque meio de mim venceu Coisa parecida não tem nada a ver com nossa vida É melhor terminar em cada um por se um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar em cada um por se um ponto final Melhor terminar em cada um por se um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar em cada um por se um ponto final É melhor terminar em cada um por se um ponto final Não tem mais arrepio Carver e amor São duas coisas que não servem frio Carver e amor Carver e amor